Opa! E aí, pessoal, beleza? Godelli aqui para mais um vídeo de Grand Cross, e eu tô fazendo esse vídeo aqui porque amanhã eu vou ficar extremamente ocupado, então eu não sei se eu vou conseguir postar o Final Boss da Derire e do Monspeech no horário que eu gostaria, provavelmente só vai sair à noite o vídeo, e é isso, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, só para ter um vídeo reserva caso eu dê tudo errado amanhã e eu não consiga gravar nada além disso, né? E eu fiz um post aqui na comunidade comentando para vocês, perguntando para vocês, no caso, qual é o personagem mais hypado que você está ansioso, né? Que chega aqui no jogo, no Grand Cross. Eu vou comentar um pouco aqui sobre isso, vai ser meio que um bate-papo, você pode ouvir esse vídeo de podcast, eu vou botar uma gameplay de fundo aqui, fazendo as diárias do Nanatsu, e é isso, você pode ouvir de podcast, tá? E eu tô falando um pouco baixo porque eu tô extremamente cansado, ok? E também me desculpa um pouco pela ausência de vídeos, era para eu estar gravando um pouquinho mais nessa semana, só que realmente eu tô meio que ocupado. Eu acredito que talvez na próxima semana, ali com o Starossa, com o Starossa Holy Air Festival, provavelmente já dou uma engatada de novo e começo a postar mais vídeo por dia. Então, é isso. E outra coisa também, no horário que você estiver vendo esse vídeo, dê uma olhada aqui na comunidade do canal, ok? Eu provavelmente vou fazer um post que pode interessar algumas pessoas, ok? Em relação ao PlayStation 5. Então, se você tá em busca do seu sonhado PlayStation 5, dê uma olhada aqui na comunidade, depois que esse vídeo ser postado, tá? Talvez tenha alguma novidade ali, não sei, é realmente incerto ainda, ok? Vamos analisar aqui, primeiramente, a votação de como ficou. É bizarro, né, velho? O maior ficou em primeiro, assim, por bastante diferença em relação ao segundo colocado, que foi o Scanor. Também porque eu incluí várias, eu, tipo, eu ajudei o Mael, né? Aqui eu botei, tipo, todas as formas dele. Porque, conviamos, ele tem forma pra cacete, ele tem a forma do Starossa base, tem a forma do Starossa maníaco, tem a forma do Starossa com 3 mandamentos, tem a forma dele com 4 mandamentos, tem a forma dele, é... Depois que ele descobre que ele é o Mael, que daí ele tá louco, sanguinário, e daí depois tem a versão dele que é o Mael normal, né? Então, tem trocentas mil versões do Mael. Acho que dá pra Netmarvel lançar várias versões do Mael, barra Starossa. Acho que o povo vai gostar, até porque ele é bem hype pelos poderes dele. Scanor. Cara, Scanor daqui é o que mais merece, tá? É disparado o que mais merece, porque ele meio que é a cara do Nanatsu, no geral. Ao menos todo mundo elogia ele, assim, diz que é o melhor personagem. Eu também concordo, na minha opinião, o melhor personagem de Nanatsu é o Scanor e o Golter. Eu também gosto do Ban, só que ele é muito Lolicon, né, velho? O Scanor, ele também é um Lolicon, só que ele, sei lá, ele disfarça mais, né? O Ban é nítido que ele é um Lolicon, velho. Olha a namorada dele. Então, sei lá, eu, tipo... Eu curto o Scanor e acho que ele, com certeza, merecia nem que fosse uma versão base azul dele, né? Ali que nem o Ragnarok. Depois disso, ficou empatado a Merlin de Guerra, que é a roupa roxa. E o Ban, pós-purgatório, com o Nunchaku, né? E eu queria muito uma Merlin de Guerra, cara. Tipo, porque eu gosto da personagem. Na minha opinião, é a melhor personagem feminina do Nanatsu. E ela... Cara, eu acho que ela vai ser muito tóxica no jogo. E eu realmente tô ansioso pra ver o que a Netmarble vai inventar com essa desgraça aqui. Eu não duvido nada que ela bote um debuff cinza, que não possa ser removida, tá ligado? Eu não sei o que ela vai inventar com essa Merlin aqui, mas... Eu tô bem ansioso pra ver ela no jogo. Acho que ela pode ter skills muito lindas, né? Porque ela é full magia, então deve ser coisa muito da hora. O Ban pós-purgatório com o Nunchaku também acho que pode ser bem interessante. Porque Nunchaku são daoras, né? E o Ban, ele é da hora. Então, é isso. Vamos ver como é que vai ser lançado aqui no jogo o Ban com o Nunchaku, né? Ele deve ser em área também, né? Porque, tipo, quando ele ataca ali o... Quando ele usa os Nunchaku pela primeira vez, ele ataca um monte de Indora. Então, acho que... Provavelmente ele deve ser em área igual o Ban purgatório que a gente já tem. E aqui... Eu acho que eu... É, esse aqui definitivamente é o que eu mais tô ansioso, assim, pra acontecer. Só que eu sei que vai demorar muito, muito tempo até isso aqui acontecer. Que é os quatro cavaleiros do Apocalipse. Que é a continuação de Nanatsu. Cara... O dia que eu percebo a lançar nesse jogo, eu vou ficar muito feliz. Porque, sei lá, eu sei... É que quatro cavaleiros do Apocalipse parece... É muito melhor que Nanatsu, velho. Não tenho o que dizer. Eu, pelo menos, desses capítulos que lançaram até agora, que foi 60 e poucos... Nossa, quatro cavaleiros do Apocalipse é muito melhor. Parece que o Nakaba, que é o autor de Nanatsu, né? Ele aprendeu muito bem com o Nanatsu e melhorou tudo no Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Pelo menos os quatro personagens aqui, que são os cavaleiros... Nossa, cara, eles são muito bons. Tipo, eu gosto de todos, assim, no geral, sabe? Principalmente o Percival e o Tristan. O Lancelot, não dá pra dizer muito sobre ele, porque ele é muito fechadão. E a Gawain, eu acho que é assim que se fala. Eu não sei ainda a pronúncia dela, certo? Ela tá na fase de treinamento, né? Ainda. Eu diria que ela ainda precisa se desenvolver um pouco mais como personagem pra dizer se eu realmente gosto dela ou ainda não. Eu ainda tô meio que no... Em cima do muro, em relação a essa personagem aqui. Mas tá bem da hora, no geral, os quatro. Enfim, vamos começar aqui falando um pouco com os comentários de vocês. Vou selecionar alguns e comentar aqui sobre... Aqui no vídeo. Aqui o primeiro comentário que eu peguei é do Rodrigo. Eu só queria o Greyhold. Não hype, mas não percebo porque a Netmarvel esqueceu do último mandamentos. E colocar uma terceira versão que falta dos mandamentos era ótimo também. Cara, o Greyhold é um mistério, porque ele não entrou até hoje no jogo. Muita gente fala, ah, é porque não dá pra fazer skin pra ele e tal. Só que, tipo, tem vários exemplos no jogo de skins que, tipo, conseguiu se encaixar bem, sabe? Então, tipo, o maior exemplo disso. Eles fizeram uma relíquia de anel pra Elizabeth Verde, sabe? Então, mano, se a Netmarvel quisesse mesmo botar o Greyhold, ela conseguiria botar de alguma forma ou outra. Ela não deve ter botado porque ela simplesmente não quis ou porque ela viu que, sei lá, não ia dar retorno pra ela. Ou porque ela ficou com preguiça, talvez, de fazer o Greyhold, não sei. Deve ter algum mistério por trás. E também, tipo, sei lá, nada é impossível, né? Vai que no futuro ela bote, assim, meio que do nada o Greyhold, né? Era que nem o melhor dos 10 mandamentos. Eu pensei que nunca ia acontecer. E bem no fim ele aconteceu pra minha alegria. Então, sei lá, nada impede disso acontecer no futuro. E uma nova versão dos mandamentos? Então, falta... Falta quem, né? Falta o Monspite, falta o Gloxinia, o Drolli, falta o Zeldris Base também, o Starossa. Olha, talvez agora que acabou as waifus, tipo, mano... Assim, eu sei que waifu vende, eu sei que a maior parte do pessoal é gado por conta das waifus. Eu sei disso. Mas qual é, né, velho? Não custava dar um pouco de foco também no pessoal masculino do jogo, né? Eu acho que não custa você fazer, de repente, uma versão natalina do Starossa. Ou, de repente, uma versão de verão do Monspite, sabe? Então, é isso. Eu acho que a gente vai descobrir isso no próximo ano. Se a Netmarble vai fazer essas terceiras versões aí, desses personagens. Tipo, ao invés de fazer waifu de sazonalidade, de Halloween, etc. Talvez a Netmarble comece a fazer agora... É... Esses personagens que faltam preenchendo essa sazonalidade, sabe? Então, é isso. A gente vai descobrir mais no próximo ano. Porque agora meio que acabou o leque de waifus, né? A menos que a Netmarble comece a fazer Janice, tipo... Que nem a Janice de Halloween, sabe? Que ela é uma personagem... Ela é única dela. E ela foi criada só para o Halloween. Então, é isso. Vamos ver se a Netmarble vai continuar nas waifus ou não. Zeldris, Ominus, Nebula. Gautre original com um rank-up melhorado, obviamente. Ou Merlin de Guerra seria F.O.D.A. Para mim. Então, o Zeldris... É... É só questão de tempo até isso acontecer, né? Só questão de tempo até a gente ter um Zeldris novo. O único problema do Zeldris é que ele vai ser Holy War Festival. Ou seja... Vai demorar muito tempo até isso acontecer. Porque a Netmarble não costuma muito... É... Fazer Holy War Festivals. Então... Não sei quando isso vai acontecer, cara. Ela realmente... A Netmarble realmente precisa mudar o sistema de 7-10 Festival e Holy War Festival por conta disso. Esse sistema meio que está engasgando algumas coisas. Principalmente por parte dos Holy War Festivals. Eu sou fissurado na Gelda e nos outros vampiros. Seria muito hype ver pelo menos algum deles em ação. Cara, eu acho que dos vampiros no máximo a Gelda vai ser jogável, tá? Porque ela é a mais relevante dentre eles. Talvez, no máximo, no máximo a gente veja no futuro ali... Tipo, a história dos vampiros de Andeburgo. E a gente veja eles ali no... No campo de batalha. Mas eu acho que eles serem jogáveis acho muito difícil. Muito difícil mesmo. No máximo, a Gelda. Isso, obviamente, só suposição minha. E... Sei lá. A Netmarble não curte muito esses personagens mais desfocados, assim. Acho que dá pra usar de exemplo o filme do Nanatsu, né? O filme do Nanatsu a gente só teve a Elat e o Bellion. E o Solad. E os outros demônios que estavam junto com o Bellion, sabe? Então, é isso. Eu acho que... A Netmarble não liga muito pra esses personagens mais aleatórios, assim. Seria muito da hora um evento dos 4 Cavaleiros do Apocalipse com o Percival, Nassim, Donnie e Sim. E o banner poderia ser estilo de collab com os 4 com um hate-up e garantido nos 600 diamantes. Cara, acho que pode ir muito bem eles começarem a fazer banner nesse estilo quando eles começarem a adaptar o 4 Cavaleiros do Apocalipse aqui no jogo. É... Eu acho que... Que ainda vai demorar bastante até vir esses personagens do 4 Cavaleiros do Apocalipse. Eu acho que eles vão adaptar primeiro os filmes do Tristan. Então, cara, vai demorar bastante porque os filmes do Tristan nem estrearam ainda. Então, se for pra eu fazer uma suposição aqui de quando aparecer o primeiro personagem dos 4 Cavaleiros do Apocalipse... Deve ser final de 2023, no mínimo, assim. É minha expectativa mínima, assim. Final de 2023. É que tem muita coisa ainda no próprio Nanatsu que eles podem farmar aí em cima. Tipo, dá pra fazer versões duplas de personagens. Pô, tenho certeza absoluta que um Ban... Uma unidade dupla do Ban com Meliodas ia vender horrores. Horrores, 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 horrores. Sim... Cara, tem muito pra farmar ainda no Nanatsu. Por isso que eu acho que vai demorar bastante até chegar no... No 4 Cavaleiros. Mas sim, eu tô bem ansioso. Tô muito ansioso pros 4 Cavaleiros do Apocalipse. Ultimate Scanor. Espero muito ele no final do ano. Cara, o Ultimate Scanor, se for o Ultimate Scanor contra o... Ali, os últimos momentos do Scanor, né? Eu acho muito difícil. Acho muito difícil ser ele, tá? Eu acho que esse personagem vai ser... Nossa, vai demorar, cara. Vai demorar muito pra ele chegar ainda, tá? Não bote expectativas nisso. O que eu acho que eles podem fazer como próximo Scanor... Seria um Scanor base azul. Que pode ser muito bem um Scanor de... Um Scanor sazonal de Halloween ou... Sei lá, Natal. Que daí ele fecharia esses Scanores base, né? Com o azul que falta. Ou... A Netmarble pode fazer um outro festival do Scanor The One... Versus os Elders. Eu acho que essa seria... Seria a escolha da Netmarble. Fora isso... É... É, né? É, só tem isso. Tipo... Depois que o Scanor luta contra os Elders e o Demônio Primordial... Ele só vai lutar lá contra o... O demônio, né? O... O rei demônio. Então, fora isso... No máximo, uma versão do Scanor sem a graça, né? Quando ele é dilacerado pelo... Pelo Endur ali. Então, acredito eu que seja isso. As versões que a Netmarble pode fazer... E a que você pode esperar, pelo menos nesse ano. O Scanor azul base, normal. Ou talvez um festival aí... Referente à luta dele contra os Elders. Eu quero muito o Starossa Anjo da Morte. Nem ligo tanto para um El. Então, é isso. Mas admito que quero um novo Scanor. Afinal, ele é tipo... O segundo personagem mais famoso da obra. E só tem três versões. E um festival. Ok que o The One foi... O The One foi espetacular. Não é à toa que... Hoje... Até hoje ele é bom. Não é destruidor como antes, mas ainda assim é muito bom. Então, cara... Eu acho que seria legal da Netmarble... Se ela não fosse tão agressiva assim no... No dinheiro. É se o Anjo da Morte fosse como o Normal Banner. Em contrapartida aos Arcanjos, né? Como por exemplo ali... O Tarmiel Vermelho, o Sariel Verde, etc. Eu acho que seria muito legal por parte da Netmarble... Não socar de Miel e Barra Estarossa Festival, né? Seria muito bacana. Por parte dela fazer esse Anjo da Morte aí... Que é a versão boladona do Estarossa. Com o manto na cara. Como... Ticket. Como ticket. Eu acho que seria muito bem-vindo, né? Só pra gente não ter 300 Estarossas Barra Miel Festival. Sem dúvidas no Miel, mas eu quero ele na forma boladona dele. Com a graça do Sunshine. Cara... O meu medo é a Netmarble querer farmar muito dinheiro em cima do Miel. Porque, cara, dá pra fazer muitas versões do Miel. Muitas versões do Miel. Dá pra fazer a versão do Miel com a graça. Dá pra fazer ele com a versão sem graça. Então, sei lá. Não sei o que esperar, pra ser sincero. Eu espero que seja com graça, né? Pra ele já ficar boladão logo no início. E não ser substituído no futuro. Miel Barra Estarossa com 4 mandamentos. E a graça do Sunshine. Com elementos light e dark. Mano. Eu não sei. Eu não sei se a Netmarble teria coragem de fazer isso. De mesclar elementos agora. Eu acho... Eu já comentei isso em live. Mas o que eu acho que pode acontecer no futuro. Lá nos 4 Cavaleiros do Apocalipse. É a Netmarble inventar um elemento novo de caos. O que faria totalmente sentido com o 4 Cavaleiros do Apocalipse. Porque... Tudo ali se baseia em caos. Tudo que tá envolvendo ali é caos. Então, meio que faria sentido, sabe? E até daria um hypezinho extra. Pro... Pro anime. Pro... Pro jogo também, né? Pros dois. Eu queria Wild Nível Festival. Mano. O Wild. Ele deveria ter vindo nesse aniversário. Junto com a Elizabeth. Eu acho que... Seria muito bacana. Mas eu acho que a Netmarble vai deixar Wild só pro próximo ano. Talvez no próximo aniversário. A gente tem um aniversário focado em Purgatório. Que nem foi ali com o Ban, né? Daí poderia ser muito bem o terceiro aniversário. Com o Meliodas de Purgatório. Eu acho que faria... Seria legal. Acho que todo mundo ia gostar. Eu espero, né? Daí daria pra botar o Wild ali. Junto com o novo personagem de Purgatório. Que seria o Meliodas. Eu acho que seria bem legal. Eu acho que seria bem legal mesmo. Pra ser sincero. Eu vi muita gente falando aqui sobre o Meliodas. Naquela versão final dele. Boladona, né? Só que... Não. Gente, vai demorar muito tempo até isso acontecer. Não botem tantas expectativas assim. Se for pra eu apostar. Quando vai chegar esse Meliodas? Sei lá. 2025, talvez. Eu acho que vai demorar muito até sair esse Meliodas. Eu acho que esse Meliodas... Muito provavelmente vai ser um dos ápices. Ápices do Grand Cross, tá ligado? Eu acho que ele vai ser... Assim... O pico do pico do pico do hype. Quem que vai ser o pico do pico do hype do Grand Cross? Escanor. Última versão dele. Muito possivelmente Mael. Porque todo mundo não para de comentar sobre o Mael. Quem mais aí? O próprio Meliodas. Quem mais? Que vai ser o pico do hype. Outras versões do Starossa barra Mael. Talvez 4 Cavaleiros do Apocalipse. Não sei. Na real, 4 Cavaleiros do Apocalipse vai ser muito hype. Porque já foi confirmado o anime, né? Então o pessoal vai ver o anime e vai consequentemente ir para o jogo, né? Então, sei lá. Eu acredito que vai ser super hypado o 4 Cavaleiros do Apocalipse. Porque vai vir muita gente de fora, sabe? Tipo, ah, eu vi esse anime. Que divertido. Vou jogar o jogo. Nossa, que jogo bonito. Saca? Vai fazer esse bagulho aí. É que nem com jogos de Dragon Ball. O pessoal vê Dragon Ball, mangá, anime. E vai para os jogos mobiles. Vai ser a mesma coisa aqui com o Grand Cross, no caso. E só para encerrar o vídeo aqui. Uma pessoa comentou que ela quer os desastres despertados que faltam. E eu queria abrir uma discussão aqui com vocês. Porque, querendo ou não, meio que já está no fim dos desastres. Lívia, já temos despertada. Valente, já temos despertada. Estim também. Mono também. Falta Roxy, Shin e Camilla. Camilla, a gente sabe que nunca vai existir uma Camilla despertada, pelo visto. Ou seja, falta Shin e Roxy. Muito provavelmente, até final do ano, a gente já deve ter essas versões desses personagens despertados. Ou seja, para onde que vai os desastres? Será que a Nightmare Barber vai criar outras versões dele? Será que ela vai adicionar mais desastres? Eu não sei. Eu gosto muito dos desastres. E realmente espero que a Nightmare Barber continue dando foco para eles com mais personagens, de repente. Até porque começou a formar um time bem legalzinho com eles. Bem legalzinho mesmo. Então, eu realmente espero que a Nightmare Barber dê foco em mais desastres, de repente. Dá qualquer desculpinha. Ah, a Lilia quebrou a linha temporal e surgiu versões alternativas dele, sabe? Daí bota uma Lilia masculina. Uma Valente masculina. Sei lá, velho. O multiverso da loucura no Grand Cross. Enfim. Acho que esse é o vídeo. Eu não vou me estender muito mais. Digam aí o que vocês acharam. E é isso. Bora debater aí nos comentários. Valeus. Fui.